Tá ligado galera, tá começando mais um vídeo. Galera, chegou mais dois recebidos aqui, deixa eu pegar o outro aqui também, esses dois aqui, um eu já comecei a abrir, mas eu nem tirei ele dali de dentro hein, eu falei, putz né, tem que gravar né cara, esqueça que eu tenho que gravar todas as coisas agora né cara, que eu sou blogueiro. Então é o seguinte galera, eu comprei da China né, AliExpress, esse aí sim podia patrocinar o canal aqui, eu tava por games hein. Ó, chegou aqui um, aquele conectorzinho OBD2, que é um scanner, pra você colocar no carro e ver se tem algum defeito elétrico aparente sabe, ele conecta junto com a central do carro e ele diz ali se tá faltando alguma coisa, algum sensor do painel que acendeu alguma coisa, tu pode colocar esse scanner aqui e ele vai te dizer o que que tá acontecendo. Eu comprei mesmo só pra ter, tava baratinho isso aqui, era uns 2€ eu acho que era. E veio esse outro aqui galera, que eu já sei o que que é também, mas tá fechado, eu vou abrir aqui agora, chama ó, vou abrir pra vocês no unboxing aqui. Galera, vamos lá, deixa eu ver se tem algum lado mais fácil de abrir, é aqui ó, então eu vou calço o cotovelo aqui né, tô igual o salt by aqui, o cotovelinho, a mãozinha torta em cima e... Isso aqui galera, adivinha o que que é isso aqui? Isso aqui é a travinha do apoio de braço do áudio ali central, sabe? Deixa eu, putz, isso aqui tá muito embalado, isso aqui eu não consigo abrir com uma mão nem lascando, né? Então galera, o que veio é essa travinha aqui ó, deixa eu ver se vai dar um foco aí, é só a travinha, vocês vão ver eu colocando aí, provavelmente nesse vídeo também, eu vou descobrir como é que faz pra eu colocar ela né? Vocês vão ver eu colocando, e o conectorzinho, ODB2, é esse Helme 327 aqui, ele conecta por bluetooth, como vocês podem ver aqui perto do meu dedão aqui ó, e conecta em qualquer smartphone, é só baixar essa aplicação dele aí que eu vou descobrir como é que é. Vê esse cdzinho aqui, mas eu acho que nada mais cabe esse cdzinho né, nenhum computador tem esse cdzinho aqui mais, 25 minutos, 225 mega, um disquete né, vamos dizer assim, mas enfim, isso aqui não vai servir de nada mesmo, mas eles mandam, pronto. Bom, depois eu vou ali no carro e vou mostrar pra vocês então, esse conector funcionando e tentando colocar aqui essa travinha do banco, aí vocês vão ver eu instalando aí, se funcionou, se não funcionou, vocês já vão ver ainda nesse vídeo, beleza? Então vai vendo aí, que eu já vou agora lá pro carro, colocar isso aqui e mostro pra vocês. Galera, então estamos aqui no outro dia, dia de sol, tá aqui meu amiguinho, tá com o aldão dele aí, vai fazer algumas coisinhas, é isso. Enquanto o danço pra ele vai ali galera, ó, eu tô aqui com a travinha do apoio de braço, beleza? E eu vou mostrar pra vocês onde é que tem que tirar aqui e o que tem que fazer. O apoio de braço aqui ó, tem que tirar ele daqui, tirar essa parte aqui e tem um parafuso 13 aqui dentro, que a gente solta e tira o apoio de braço. Eu vou fazer aqui rapidinho, vou tirar e depois mostro pra vocês ele na mão já, beleza? Ó galera, já tirei o parafuso, tá aqui o parafuso ó, esse aqui é um parafuso 13, beleza? Tirei com a chavinha de boca, porque não dava altura tirar com essa aqui, com o canhãozinho. Aí tirei minha chavinha de boca, agora é só tirar ele aqui ó, pra frente. Ó galera, tá aqui o brabo, olha, ele abre a tampa sozinho né, aí nós vamos colocar o botãozinho nele ali. Galera, tirei lá como mostrei pra vocês aí anteriormente, agora aqui ó, até descobrimos aqui que ele tá partido aqui, já foi colado e tal, eu vou arrumar isso aqui depois. Agora eu vou tirar ele aqui desse suporte, ó, eu aperto a travinha aqui, ela tem dois engates. Olha isso, como é que você sabe disso tudo? Cara, já vi um vídeo no YouTube, o cara montando esse bagulho aqui, tá ligado? Aí saiu uma travinha e agora saiu a outra. Essa parte aqui, teoricamente não vamos mexer, vamos mexer só nessa. Aí como é que faz agora? Você pega aqui uma chave de fenda e coloca ela aqui ó, só que o meu já foi colado né galera? Provavelmente o cara já mexeu nisso aqui anteriormente. É, tá bem colado por acaso. Mas ó, dá uma calçada nele aqui ó, aí vem com o prendedor, trava no prendedor aqui galera. Aí vem do outro lado e trava aqui também. Aí agora tem que tirar essa travinha velha aqui galera, tirei um pedaço dela, tirei outro pedaço. Essa é a travinha velha quebrada né? Agora eu vou botar a travinha nova. Maurício, tem um lado pra botar a travinha? Tem, sabe qual que é? Não, eu imagino que ela fique assim né? Tipo, isso aqui deve ficar pra frente né? Eu acho que ela é assim. Né Danseplay? Será que é? Olha, não faço nem ideia. Minima ideia. E o medo de... Mas isso puxa assim né? É, ele vai aqui né? Ah, então deve ser assim. Agora, e o medo de forçar esse negocinho chinês velho e quebrar já antes de eu colocar? Galera, eu acabei por arrancar fora o negócio aqui, que ele já tava colado ó. Alguém já tirou isso aqui fora. Eu talvez vou dar uma limpada nele assim, aproveitar que é mais fácil de limpar. E vou colar ele aqui de novo ó, pode ver que tem as marcas de cola aqui. Talvez, como eu não gosto de ficar com os bagulho remendado, eu compro essa parte, eu já achei ela no AliExpress pra vender. A cor Bad também tá? Então eu vou ver se eu colando vai ficar bom, se não ficar bom eu peço mais pra frente pra vir só essa parte aqui, eu já achei na internet pra vender. Mas ó, colocamos a travinha, mostra aqui Danseplay, que ela parece que não tem função nenhuma né galera? Se você for colar no teu áudio aí, ela fica assim tá? Essa parte maior fica na frente e a trava é só essa parte de trás aqui. Mas quando tu monta ela ali faz sentido e aí vocês vão ver eu montando daqui a pouco. Mas antes eu vou colar ela aqui, Danseplay, você não trouxe aquela cola marvada não né? Não, não, não sei se é o Super Boller. É, eu vou meter o Super Boller galera, eu sei que o Super Boller resseca, não é o melhor pra colar esse tipo de material, mas é o que nós temos aqui. Então é isso galera, eu vou colar aqui e vou mostrar pra vocês, vai lá. Ó galera, eu tô metendo a Super Cola mesmo galera. Essa peça aqui é original Audi tá? Tô vendo aqui as marcação da Audi mesmo aqui. Vem galera, vou colar aqui mesmo. Eu vou deixar um peso aqui galera, mas já voltamos. Galera, enquanto colamos ali, eu vou dar uma limpada nesse aqui que tá bem sujo galera. E sem tirar ele é difícil limpar né galera, fica colado nos bancos aqui. Eu vou meter ele aqui um APCzinho. Tá travado Danseplay? Fala pra mim. Acho que não. Vou meter assim galera, ó. Generosa ali. Aqui é um plástico mesmo galera. Vamos limpar e aqui também é plástico. Escovinha do Danseplay. Danseplay que forneceu o APC galera. E a escovinha também. Faltou o pano. Faltou o pano. Galera, então vou passar agora um paninho seco aqui pra dar uma... Ficou melhor Danseplay? Fala pra nós. Parece que sim. Paninho seco e um paninho úmido pra tirar o resto do produto. Muito não vai ficar né galera? Lembrando que é um carro 2008 né? Compara aí um lado com o outro. Vamos ver. Então esse é o lado que já foi feito. Vamos ver, vocês veem a diferença aí? Faz um focus aí. E agora esse é o lado que não foi feito. É, esse tá bem sujo aqui né, por acaso. Parece um pouco mais sujo. Vamos meter. Escovinha galera, dólar. Galera, o paninho seco. Não precisa economizar né? Não, fazendo por partes aí. É, dá uma diferencinha, não é? Nossa, aquela diferença. Sim, sim, não vai deixar novo né? Os riscos aqui e tal. Galera, a parte de baixo, olha como se vê assim bem manchada né? Vamos ver, será que sai? Tá pegando na filmagem? Sim, sai em pé. Uma risca aqui. Ó. Vou fazer toda essa área de baixo aqui. Beleza. Essa parte de cima aqui custa, se não me engano, 12 euros no AliExpress. Eu já achei pra comprar. E se eu achar que não ficou bom, eu vou trocar ela. Mas eu acho que vai ficar bom sim. Então vamos ver o resultado aí. Nossa, que diferença boa cara. Tá louco. Olha aqui ó. Tá as manchas lá, não tem nenhuma. Eu vou voltar ali na posição original, que aqui em cima eu não limpei ó. Olha essa parte de trás aqui né? Tá bem sujo. Pra ver que tá bem carinho. Então vamos limpar isso aí. Mas ó, é pintado né galera? Isso aqui, pronto. O sol já castigou o que dava isso aqui né? Quantos anos? Quatorze. Não, eu deixo com essa. Tá né? É galera. Eu acho que o que mais vai limpar mesmo é assim né? Não vai 100%, mas ó, deu uma melhorada. Magual. Tem umas marquinhas né galera? Normal né? Aqui soltou a tinta né? Mas a sujeira, sei lá que não tem sujeira nenhuma mais né? É galera, esse aí foi resultado da limpeza do brabo. Bem satisfatório. É, eu vou limpar por dentro aqui e já voltando. Vai ficar novo. Enquanto eu tava fazendo essa parte aqui, eu passei um paninho agora. O Dando Spray foi fazendo aquela outra ali ó, por cima ele já deu uma limpada. Ficou parece que novo né? Zero. Olha o homem aí, fala dele. Cozendo ó. Que é muito melhor limpar peça a peça, é né Dando Spray? Mas dá muito mais trampo né? Tipo, se tu vai lavar o carro, tu passa aqui e pá, nem lava por dentro as vezes né? E aí ó. Que coisa pra fazer. Uma vez na vida. É, uma vez na vida né? Dando, só mostra pra nós como é que ficou aí em cima ali pra nós. Olha aí. Ainda não tá 100% né? Não tá na esquininha, nossa tá louco. Show de bola. Nós vamos fazendo aqui e logo nós voltamos, beleza? Já limpamos então. Deixa eu dar mais uma secadinha aqui que tá úmido. Dando Spray limpar isso aqui, parece novo galera. Ó, ficou bom mesmo. Nós colamos aqui galera. Eu limpei esse aqui por dentro também, tá? Depois tem que deixar secar. Agora eu vou montar ele e a princípio é pra tá tudo certo galerinha. Vamos ver. Olha a linha atrás. Não tô vendo. Olha ali. Opa, delícia. Ó. Apertou. Caralho. Olha lá ó, galera. É aqui ó, agora não cai pra trás ó. Aí tu deu a travinha aqui. Era tudo que se precisava. Melhor que isso só... Feche automático? Só novo. Ó, encostou. Não, veja. Agora ó, tem que dar uma pancadinha né? Tá nice. Galera, só vou limpar agora. Aqui que eu passei a mão aqui. Foi eu que sujei aqui embaixo? Foi, mano. Obas. É, essa tampinha tá meio zoada, cara. Não sei se não vou comprar nova, né? Pronto. Até que eu vejo se eu vou comprar nova ou não, eu vou usar essa não é mesmo? Galera, vamos lá agora montar lá. Eu já coloquei a borrachinha aqui. Tudo mais tudo. É só agora lá no carro. Galera. Vamos lá. Então aqui galera, processo inverso, né? Padrãozinho. Deixa eu ver. Isso ali. Olha lá. Beleza. Colocado. E agora só vai um parafuso aí e já tá, não é? Galera, já apertei o parafuso ali. Já tá bem firme aqui o negócio. Arrochado. Agora é só colocar essa parte de baixo aqui, que vai assim. E o cinzeiro em cima e já tá, galera. Depois eu mostro para vocês pronto ali. Beleza? E o dando spray tá vapando aí, ó. Galera, já coloquei, ó. Cinzeirinho. Essa parte é encaixada aqui, se alguém quiser saber. E essa parte aqui também. Tu puxa ela aqui e tira, ó. Para frente, ó. Puxa ela por frente que ela já sai. E depois para colocar ela, ela tem essa abinha aqui atrás, ó. Tá vendo? Essa abinha que tá erguendo aí. Tu coloca primeiro ela lá no buraco. Empurra e sai. Isso aqui é fácil. Porque é para tirar as cinzas, né? É facinho de tirar, né? E o outro aqui, tu só puxa para cima e ele sai, tá? Ele tem um trilhozinho ali e sai, beleza? Então ficou assim, galera, ó. Vamos ver. A aletinha, ó. Tá bem travado, galera. Tô puxando para cima e não sai. Aí tu dá um toquinho aqui e ela sai. Vamos tentar erguer para ver? Ó, galera, não abriu a porta. Às vezes, por ela estar descolada, galera. Ó, galera, por ela estar assim, meio levantadinha do lado ali. Capaz de se passar num buraco, num paralelopípedo, alguma coisa. Ela vibrar e abrir. Mas, a princípio, ela para ali, tá? Galera, agora eu vou deixar ela aberta ali. Para dar uma secada que eu lavei. Limpei, né? Com um pano úmido e tal. Daí já dá uma secadinha. E, galera, se eu me incomodar muito com isso aqui, eu vou, de repente, comprar. Mas, por enquanto, não, beleza? E agora, galera, a entradinha OBD2, ó. Que entra ali no áudio, ó. Eu já vou testar, ver se funciona. Galera, liguei ali. Ele acende uma luzinha azul aqui no canto, quando conecta, tá? Deixa eu entrar aqui para ver. Deixa eu entrar no carro aqui, galera. Senão fica muito barulho, né, galera? Ó, eu moro ali do ladinho da 28. Não para nunca de passar carro ali, né, galera? Na data que eu estou gravando esse vídeo, galera, eu vou mostrar para vocês que data que é. Hoje é dia 27, numa sexta-feira. Esse vídeo, eu já gravei ele em três dias, galera, tá? Eu gravei, ó, hoje é dia 27 do 1, precisando abastecer. Mas agora, final do mês, eu já vou lancer o carro. E vai ter provavelmente um vídeo que provavelmente esse mês eu vou encher o tanque. Aí, que da outra vez eu não consegui, né? E ó que legal, galera, tá tudo 77777 ali, ó, o número que eu mais gosto. Mas beleza, não ganha o caso. Coloquei então a OBD2 lá embaixo, ver se eu consigo filmar daqui. Vocês estão vendo ela lá? Aí agora, galera, eu vou ter que usar esse telefone aqui, que é o telefone que eu tenho, para colocar a aplicação. Mas acho que eu vou gravar a tela e eu não sei se sai som, mas eu vou mostrar para vocês, eu vou ligar o carro e vou colocar, gravar a tela aqui e de repente eu mostro para vocês. Mas eu só vou mostrar bem rapidinho, ó, algumas funções que ela tem aqui na tela. Tinha mais por curiosidade que eu queria ver essa chavinha mesmo. Eu nem tenho nenhum defeito, assim, no painel dos instrumentos que eu queira resetar e tal, né? Ele também mostra o consumo ali, várias coisinhas, né? Você pode deixar plugada essa chavinha ali no carro sempre, que ele vai te mostrar um consumo mais exato do que o carro está fazendo e tal. Por exemplo, se o teu carro não tem computador de bordo, a maioria dos carros tem essa entrada OBD2 ali. Então, se o teu carro não tem computador de bordo, você consegue ver o consumo ali, tudo certinho, né? Em quilômetros por litro, litros para 100 quilômetros, sabe? Você tem, pronto, tem vários tipos de média. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui e vamos ver agora como é que vai ser, beleza? Agora, galera, o carro está desengatado, beleza? Mas igual, eu tenho que pisar na embreagem, galera. Está vendo? Meu pé está na embreagem aqui. Ó, eu não vou pisar e vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu der partida, agora está na reserva, né? Ó, eu tento dar partida, o carro fala que eu tenho que pisar no pedal da embreagem, tá? É embreagem mesmo. Aqui em Portugal é embreagem, tá? Então, eu vou pisar lá. Pisei. Agora dou partida. Ele pega. Mesmo com o carro desengatado, galera, beleza? É assim, a Audi é assim. O meu, pelo menos, é assim. E todos os Audi nessa época aí, até 2012, se não me engano, devem ser todos assim. Beleza? Galera, vocês viram aí um pouquinho da central, tá? Depois ela acabou desconectando sozinha. Mas era só para vocês terem uma ideia de algumas coisas que dá para fazer. Eu vou estudar mais sobre ela, porque eu não gravei vídeo disso. Mas nesse mesmo dia que eu estava ali com o Dantos Play, fazendo ali, limpando aqui o apoio do braço, né? Que é esse aqui, né? Que nós botamos aqui a travinha dele, né? Ó. Nesse mesmo dia que nós colocamos essa travinha aqui, foi o dia que eu coloquei a centralzinha ali, o OBD2. E foi o dia que eu desmontei a central multimídia do carro, galera. Tirei fora. E eu praticamente destruí a central, sabe? E depois eu consegui construir ela de novo, né? Sem a parte do CD e sem aquele Bluetooth, galera. Lembra que tinha o Bluetooth aqui? Deixa eu mostrar. Vocês lembram que tinha o microfone aqui, galera? Eu desmontei essa parte da luz aqui. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Eu desmontei essa parte da luz inteira. Tirei. O cabo passava por lá. Tem um airbag naquela coluna. Nós desmontamos com cuidado. Tiramos o fio. O fio caía aqui por trás da central, né? Vinha por ali e caía pra cá. Então nós tiramos tudo. Tirei aquele Bluetooth que tinha aqui. Até tenho que tirar a cola dele aqui, que tá um pouco de cola aqui ainda, ó. Mas já tirei o Bluetooth, galera. E desmontei a central. E essa parte da central tá solta, galera. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Deixa eu ver se eu vou pegar ela aqui. É que ela tem uma colinha atrás dela ali. Ela até... Pronto. Mas essa parte da frente da central aqui, se botar qualquer coisa atrás dela aqui, ela sai, tá? Porque eu arranquei. Eu não tinha as chavetinhas pra colocar aqui, tá? As chavetinhas aqui. Não tinha. Então eu meio que destruí a central. E arranquei e fiz ela de novo. E nesse mesmo dia que eu fiz isso, parou de funcionar o negócio do vidro do carro aqui. Mas pronto. Enfim. Eu não gravei isso aí pra vocês, né, galera? E lavamos o carro por dentro também. Também não mostrei. É isso, galera. É mais pra mostrar pra vocês ali a chavinha, algumas funções que tem. E depois, num futuro mais, eu posso fazer um vídeo explicando melhor as funções dessa OBD2 ali. Agora, só pra vocês verem que já tá instalado no carro, eu vou deixar ela lendo os dados ali por um bom tempo. E num próximo vídeo, num futuro aí, mais pra frente, eu estudo mais as funções dela. Ou, de repente, compra aquela versão Pro ali, que custa 8 euros. É pra sempre também. E aí eu mostro mais funções. E se tiver algum erro no painel, tomara que não, eu mostro pra vocês como resolver. Beleza, galera? Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Esse vídeo já tá bem longo. E é isso. Considera se inscrever no canal, deixa o like, deixa o comentário, curta e compartilha. Ah, o próximo passo é colar o teto do aldão, né, cara? Porque esse teto tá muito feio, né, galera? Isso aqui, ó. Tudo solto aqui, ó, galera. Lá atrás. Olha como tá caindo lá atrás. Enfim. Isso aí eu vou colar num futuro bem próximo. Acho que até virando o mês aí, ali por fevereiro já, eu já devo estar colando esse teto. Vamos ver. Mas é isso, galera. Considera se inscrever no canal, deixa o like, deixa o comentário, curta e compartilha. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. E é nóis. Tamo junto. Valeu e tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.